Para ter uma soja bonita assim, o segredo é água na hora certa e nutrientes. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e também um dos maiores consumidores de fertilizantes. Antes do conflito Rússia e Ucrânia, o país comprava 150 mil toneladas por dia. A dependência russa preocupa. No ano passado, 23% veio daquele país, ou 41 milhões de toneladas. Isso é 20% do nitrogênio, 28% do potássio e 15% dos fosfatados. Entenda melhor como é a dependência das culturas. A soja demanda bastante nitrogênio, mas fixa a maior parte de forma simbiótica e também precisa de potássio e fósforo. No caso do milho, a maior exigência é nitrogênio e potássio. Já no trigo, a exigência é nitrogênio e fósforo. 90% do potássio é importado e os preços do nitrogênio e do cloreto de potássio já dispararam. Multinacionais como essa trabalham com estoque de segurança, mas acreditam que decisões devem ser tomadas logo para evitar que falte produto. A gente não tem como avaliar exatamente os impactos, depende do desenrolar de toda aquela situação. Nós, como empresa, estamos tomando várias ações para proteger os nossos clientes, para garantir a cadeia de abastecimento o máximo que a gente conseguir. E falando especificamente aqui no Brasil e falando dessa região aqui, só que em Rio Grande investimos 2,2 bilhões de reais para duplicar a nossa capacidade. E, de alguma forma, isso traz uma segurança para nós para abastecer o Rio Grande do Sul, o país do Brasil que a gente abastece por aqui, assim como temos outras plantas no Brasil. Diante desse cenário de incerteza mundial, algumas entidades orientam o produtor a utilizar menos fertilizante. Mas, para isso, ele deve adotar algumas medidas lá no campo, como, por exemplo, aproveitar bem os nutrientes de uma cultura passada, trabalhar plantio direto, palhada e algumas outras alternativas importantes. Investir em produção nacional ou otimizar o uso estão entre as principais opções. Para isso, o produtor deve analisar o solo e saber que nutrientes já estão ali e como podem ser reaproveitados conforme a cultura. O produtor precisa conhecer muito bem a área dele. Nós temos alguns dados de pesquisa que mostram que aquele acúmulo que o produtor, achava que tinha, não é bem assim, ele não tem. Então, um ponto extremamente importante, antes de tomar qualquer decisão, o produtor fazer uma amostra de solo, identificar o status nutricional da área dele para aí sim ele ajustar o manejo. Estando isso ok, eu tenho já teores altos, muito altos, significa que eu tenho um estoque, significa que eu tenho um residual no meu solo. E sim, nesse cenário, eu poderia sim pensar numa redução de dose, por exemplo. Outro aliado pode ser o produto de base biológica. Os micro-organismos ajudam a planta a solubilizar os nutrientes para camadas mais profundas, fazendo render o aproveitamento. Veja na demonstração da testemunha sem biológico e com. Onde há bactérias, há muito mais nutrientes disponíveis. Isso também ajuda a planta a ser mais resistente à seca e às doenças de solo. Nessa solução, o produtor produz o biológico em casa nestes tanques. O custo é 140 reais por hectare e a aplicação é de 150 litros por hectare em grãos. A gente pensa em devolver a biologia inicialmente para esse solo, que ela vem sendo perdida com o monocultivo. E com as aplicações, eu começo a interferir tanto na parte biológica, na parte física e na parte química do solo. Então, eu consigo começar a dar mais eficiência para o sistema de produção. Eu não vou interferir nada no manejo do agricultor, mas eu preciso ter uma estrutura de solo, ter um solo que vai fornecer condições melhores para a planta se desenvolver. O foco do governo federal está em reduzir a dependência da importação de fertilizantes e outras ações em químicos no campo também podem ajudar nos custos. A gente usa o conceito dos quatro Cs para fertilizante, que é ter a dose correta, o produto correto, na hora correta e no local correto. Essa otimização pode trazer, às vezes, com um pouco menos de fertilizante ou com a mesma quantidade e buscar mais produtividade. Com os preços das commodities, como estão milho, trigo e soja, o agricultor tem uma necessidade de produzir o máximo possível. Cada saca de soja são 200 reais. Então, tem muito dinheiro na mesa aqui. Tem uma obrigação nossa, como o Brasil, de produzir mais alimento numa eventual perda de produtividade na Ucrânia e na Rússia. A gente é que suprir essa falta de demanda. E aí nós temos, então, essa alternativa de produzir mais com menos.